Maria Rita foi uma funcionária exemplar, trabalhou conosco muito tempo no hospital, na cozinha do hospital, ajudando na limpeza, na sociedade, trabalhava como diarista e depois passou no concurso de guarda de patrimônio, onde findou seus dias como guarda do Tributos. E uma conversa com os funcionários do Tributos, a Kelly, uma funcionária do Tributos também, teve esse comentário, que se não poderia colocar o nome de Maria Rita no Tributos, por ser uma profissional que trabalhou ali tanto tempo e nós a perdemos durante o Covid. Passei a todos os nobres colegas, todos concordaram e trouxemos o projeto hoje à sessão e foi aprovado unânime. Qual que é a importância de fazer esse tipo de homenagem para a servidora, a Maria Rita, uma servidora? Qual que é a importância para vocês do Legislativo conceder esse tipo de homenagem? Isso, era uma homenagem que a gente poderia dar em vida, tinha que dar em vida, mas não é possível. Então, lembrando a todos da população, a todos que trabalham lá e manter ela na memória. Então, você vai olhar, vai ver o nome dela, Maria Rita, quem a conhecia vai saber quem é e quem não a conhecia, como a Marilda está fazendo hoje em dia, ela coloca na placa a história da pessoa. Quem foi Maria Rita? Foi uma pessoa muito importante para o nosso município, como funcionária pública.